Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Hoje eu irei ensinar como você vai melhorar a qualidade da sua gravação Melhorando até 80% da sua imagem E uns 50% a sua qualidade de áudio, tá bom? Eu estou aqui gravando num espaço aberto Vocês percebem que eu estou sem microfone E o barulho de vento não perturba tanto, né? A gravação E além disso eu tenho um gimbal estabilizador Eu comprei recentemente Eu irei mostrar pra vocês como é que fica a imagem, né? Sem um gimbal e com gimbal Hoje eu vim gravar num espaço aberto pra mostrar pra vocês Como é que ele funciona, tá bom? Bora lá pro vídeo, galera! E essa aqui é a dica de filmagem, né? Eu coloquei aqui o estabilizador no meu celular Estou filmando aqui em 4K Eu escolhi aqui um lugar da minha cidade Que é o parque de exposição aqui de Itapipoca, né? Itapoca, Ceará Lugar muito bonito No momento, nessa época do ano não está tão verde Por causa que não está na época de chuva, né? E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês Como é que fica a gravação, né? Eu andando aqui, eu descendo escada, né? Tem escada aqui, ó Eu correndo ali Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E vou explicar pra vocês as funções, né? As funções que tem no... Aqui no... No gimbal, tá bom? Então bora lá Vou descer aqui a escadinha Pra vocês aí, vai dar a sensação que eu estou... Que eu estou somente levitando, né? E parece que eu estou descendo a escada Porque eu andando Né? Agora eu vou entrar por ali pra vocês verem Quem não for inscrito aí, já vai se inscrever no meu canal Tá bom? Eu sempre trago o conteúdo topo aqui Que eu entrei aqui dentro Aqui eu andando, tá bom, pessoal? Eu estou usando aqui a opção AF, né? Do gimbal Gimbal estabilizador Agora eu vou dar uma corridinha Pra vocês verem como é que fica Eu correndo com o gimbal, tá bom? Bora lá Vocês não vão ver eu correndo não Mas vocês vão ver as pisadas aí Correndo, tá bom? Bora lá, eu vou correr Correndo Você viu como é que fica aí, né? A imagem Show de bola Estou filmando aqui em 4K, viu? Agora eu vou mudar aqui a opção Pra LF Pra vocês verem como é que fica a imagem Tá bom? Estou na opção LF Agora o gimbal Ele fica travado Em uma posição só Ele nem vai pra baixo Nem vai pra cima Nem vai pro lado Nem vai pro outro, tá bom? Vou andar aqui pra vocês verem Estou andando Essa função LF Lembrando vocês Ele fica travado Em um ponto fixo Certo? Nem vai pra baixo Nem vai pra cima Nem vai pro lado Nem vai pro outro Eu vou usar a opção FPV Tá bom? Vou dar aqui pra você ver O que que o FPV faz? Ele vira o celular Do jeito que eu quiser Então, ó Estou virando assim, ó Estou virando Ele continua Do jeito que eu quiser, ó Posso rodar Rodar assim, ó Tá vendo? Isso é o que a opção FPV faz Eu posso girar o celular Pra baixo Pra cima E pro lado, ó Tá vendo? Ele faz essa função E agora vamos pra opção AF Vamos ver o que que a AF faz A opção AF Eu tenho total controle E também aqui é o mais uso, né? A opção AF é a que eu mais gosto Que os meus vídeos aí São gravados nessa opção Eu tenho total controle do gimbal Ele gira pra esquerda Suavemente O lado que eu viro a mão Ele vira também, ó Tá vendo? E tanto pra cima Pra baixo Se eu virar bruscamente pra cima Ó Não dá tanto Sulovaco, ó Sulovaco não Sulavanco, quer dizer Ó, sulovaco Ó, pra esquerda, pra direita, ó Eu tô girando com força Não é devagar não, ó Mesmo assim Ele não dá aquele supapo, né? Tá vendo? Aí estabilizou no meio Aqui eu posso continuar andando, ó A opção AF O que eu posso fazer? Eu posso ir apenas para o lado Eu não posso ir pra cima Nem pra baixo Tá vendo? Eu não posso ir pra cima Nem pra baixo Mas pro lado Eu posso ir E pro outro também, ó Pro outro lado Tá vendo? Bora andar lá Pra vocês verem Tô andando Com a opção HF Ativa Vocês tiram a conclusão aí de vocês Qual é a opção melhor, né? Qual que você mais gostou E qual que você vai usar aí Quando você comprar o seu gimbal, tá bom? Eu não posso virar pra baixo Eu posso apenas subir, ó Se eu subir Ele centraliza lá No ponto lá na frente Eu vou voltar Vou virar agora Virar ele pode virar Pro lado que eu quiser Porém pra baixo Ele não vai, ó Não vai Se você levantar ele, ó Ele fica lá E fica focado lá na frente, entendeu? Esse aqui foi o vídeo do gimbal Agora eu vou mostrar pra vocês Sobre o áudio, né? Como é que eu faço pro áudio ficar Não ficar tão ruim Sem microfone Bora lá Agora eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá o pulo do gato, né? Pra quem quer gravar um áudio Em local aberto Sem estar com microfone Aqueles microfones lapelas, tá bom? Aqui eu tenho a capinha do meu celular, ó Essa é a capinha do meu celular Que eu tirei pra mostrar pra vocês Com detalhes, tá bom? Aqui, ó Eu tenho microfone Meu celular tem microfone desse lado E dois microfones em cima Meu celular Meu celular é um Xiaomi, tá bom? Ele filma até 4K Mas alguns celulares aí, né? Do... A maioria dos celulares Que é vendido no mercado Filma até em 1080 E alguns filma em 4K, tá bom? Bora lá Aqui No local do microfone Onde tem aqueles buraquinhos Pequenininhos, né? Do lado do fone de ouvido Tem um microfone Aqui embaixo tem um Aqui tem dois Eu coloquei aqui, ó Um espuminha Pode ser Isso aqui não é espuma de lavar louça, não Mas pode ser também de lavar louça Você corta ela fininha, ó Quanto mais grossa ela for É melhor, tá bom? Coloquei Por fim de dúvidas Eu coloquei logo duas, ó Dois Duas filarinhas Duas Fileirinhas cortadas de espuma Aqui é uma espuma de Aquele canudinho, né? De piscina De Macarrão de piscina, né? Eu cortei e coloquei aqui E aqui tem dois também, ó Tá vendo? Dois Dois É uma lasquinha, né? Coloquei aqui Nos microfones Na parte de cima Aí você coloca o celular aqui Encaixa aqui Né? Você encaixa o celular aqui, ó Deixa eu fechar aqui Encaixa o celular aqui Normal Com as espumas Tampando aqui o microfone E aqui também, ó Tampando Então galera Esse aqui foi o vídeo, né? Quem quiser comprar aí o seu gimbal Gimbal estabilizador de três eixos, né? O link tá na descrição desse vídeo Se você gostou desse vídeo aqui Deixa o seu like Se inscreva no meu canal E compartilha esse vídeo Para os seus amigos O máximo que você puder, tá bom? Tchau galerinha E até a próxima Listen Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E atentro Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.